A CIDADE NO BRASIL Eu sempre tive a natureza e o dom que Deus me deu para cantar temas de todo o rênero. Olá, bem, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL Imaginate que estas canções são por primeira vez. Imaginá-las. É sim, é sim. Sabe quantos anos? Puxa vida, caramba, como conseguiu essa letra novamente? Para mim já tinha perdido tudo. Sou brasileiro, argentino, já. Brasileiro, argentino, já. Brasileiro, argentino. Brasileiro, argentino. Não estou mais e não quero saber mais devolver no lugar daquilo. Um hospital é do inferno para uma pessoa que está boa. A CIDADE NO BRASIL Compete serpentinas É alegria em geral Mas eu cantei E chorei um carnaval Chorei de amor Porque também cantei Sabei Amei alguém que me abandonou Um abandono Não. Parece que eu sou médio louco Eu prefiro Que eu sinto que estou acendo Um coração Compete serpentinas É alegria em geral Mas eu cantei E chorei um carnaval H någonting Pemota H Ai Obrigado.